Quer desafiar? Não tô entendendo, mexeu com a xoxota seis, vai voltar com o vidro ardendo Ei! Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás Hoje, vou saindo pra dar um rolê noturno aqui, gravar aquele rolê monstro pra vocês, beleza? Só que antes eu queria falar um pouco, nisso aí eu sei que muita gente que chega de fora Acabaram acompanhando por causa desse falatório do começo de vídeo, mas eu queria pedir pra você aguardar só um pouquinho mano Queria agradecer a todo mundo que tá aí acompanhando, mas não somente por tá acompanhando, mas pelos 100 mil inscritos do canal Que bateu aí, já passou batido velho, os 100 mil Era pra me ter feito especial antes, mas acabei nem fazendo, porque o bagulho alavancou demais E... muita gente me pergunta como eu comecei a gravar E... mano, foi um bagulho louco, eu não entendo mais nada, não sei nem o que tá acontecendo, pra ser sincero Há seis meses atrás eu peguei uma câmera emprestada de um amigo meu que não usava, não tinha microfone, não tinha suporte Eu emprestei dele e colei no capacete, fiz um suporte gambiarra lá e comecei a filmar Comecei a filmar e falei assim, se eu conseguir ter 10 mil inscritos, eu compro uma câmera pra mim Fui gravando uns vídeos e papapá e papapá Quando a gente foi ver mano, eu tinha 13 mil, ou 11 mil, um negócio assim Você pode ver que tem um vídeo aí no canal Que chama GoPro Nova, o início de uma nova jornada Muito foda mano Hoje o rolê noturno, velho, é xoxota sem esplay Pra quem não conhece, quando as pessoas olham pra XJ, a gente marca ponto E o placar, como é que tá? Estralando Só me dar um rolê aqui, ó, um camaro vermelho, ó Camarão red, top mano E velho, eu não vou falar pra você, eu não entendo mais nada, mano Queria agradecer mesmo de coração todo mundo É nóis Nos parceiros Vinicius E o Mano Cochinha Daquele jeito Londrina, mano Valdora, nego E mano, vamos gravar aquele xoxota sem esplay E quantas pessoas olhar, nós vai marcando ponto ali, ó Ó o placar Aí tem, 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 tem Gostei dos pontos, caralho Deus no comando, mano Hoje eu não quero nem pedir o like, entendeu? Você dá ele se você achar massa mesmo E é nóis, moleque Xoxota seis, cara Deus no comando Vamos só ver, vamos ver o que eu não encontro aqui nessa cidade, maluco Quem me viu, me tiu, quem ouviu, é verdade Você está ligado Fechou, fechou Fechou, fechando, não vai, mano Não esquece de estar acompanhando lá no Snapchat Eu passo bastante informação do canal No Snapchat Muita gente já está sabendo desse rolê Antes dele acontecer Por causa do Snapchat, mano Eu posto lá porque, tipo assim Lá a galerinha é bem próxima, entendeu? Eu fico meio assim De postar no Facebook Vai que alguém já pega Eu fico me esperando, né, mano? E é sempre daquele jeito Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade, mano É nóis Agora o canal acho que está com 115 mil, velho Passei, mano Passei batidão nos 100 mil, velho Mas eu não ia conseguir continuar Sem fazer esse vídeo Sem comemorar os 100 mil, velho Eu queria 10 mil no canal Olha o canal que eu tenho hoje, mano É sério Que, tipo assim Eu fico Eu não sei nem o que eu estou falando, mano Eu estou meio sem palavras, velho Tipo assim Eu não entendo mais nada O que está acontecendo De coração mesmo É muito estranho isso, velho Tipo, você chegar e ainda entrar Num vídeo de música E ver que você tem Mais visualização que o vídeo da música, mano Você fala Que caralho, mano O que está acontecendo O que me motivou mais ainda É influenciar a molecada Até moto, velho Não é nem por Pontinho Eu vejo aí Várias pessoas Que eu converso no Facebook Nas redes sociais As molecadas sonham E tem uma motoca, mano Isso é muito da hora, velho Porque eu já fui assim também Entendeu? Hoje é só nesse pique Só observando Agora está na balada, moleque O bagulho é louco O bagulho é louco, tiozão Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade 100 mil Porra Pânico em tudo aqui Pode olhar Olha mesmo Deus no comando, mano O que é isso Nossa senhora Multiplica, senhor Essa motoca Vamos ver o que nós achamos Ele vai pra frente Vem comigo Não sai da garupa não Acompanha o vídeo até o final Você está ligado Tem que bater o balão por aqui Vai me voltar ali No outro lugar Não sei se vai ter alguma coisa Mas vamos lá É nóis, tá filmando, caralho Ah, é nada Ali na 2800 Fechou? É nóis, porra Nossa, mano Isso é foda, mano Tem bagulho que explica Eu ainda lembro do Facebook Que eu comecei o canal, velho Toda vez que eu começo a trocar A ideia com os caras lá Eu fico meio emocionado assim Porque Quando tinha zero em inscritos Eu peguei e falei Vou ter que apresentar o canal Pra uma galera, né mano Não vou pagar pra promover vídeo E fiz outro Facebook E saí adicionando os caras E mostrando os vídeos Papapá e PPP E tinha gente que pirava Tinha cara que era cuzão Que falava assim Se pau, vou ver Eu falava Se pau, vou dar na sua cara Seu viado Obrigado Foda-se Ele não quer assistir Não assiste Ah, caralho Como que mano Nossa Senhora Uhul Vem lá, motoco Você me achou Você me achou Sota 6, irmão Isso é minha moto Isso é minha moto Tio Olha o viaduto Arrebenta o viaduto, mano Quem me viu Mentiu Que eu vi É verdade Moleque de fone Do carro ali Já tá escutando Imagina quem tá sem fone Olhou e aponto Xuxa tá 6, irmão Ó, Diego Será que ele tem algum bagulho, mano? Ih Mais fraco Minha vida amorosa, mano Alguns pontinhos Tem que pegar aqui Isso, isso Pontos, pontos Valeu O galera Pelo seu placar Ih, mais bala Tá fraco Tá mais fraco Minha vida amorosa, tio Ih, rapaz É moto Sai pulando Que não Canguru louco Você é louco, cachoeira O bagulho é louco mesmo, tio Mano, tá muito frio, véi Tá mais frio que o coração das mina Mike, mas nunca tá mais frio Que o coração das mina Onde ele tá, mano? Tá muito frio, véi Ó o viaduto, mano Segura o corte, viaduto Põe o prefeito Arruma esse viaduto aí Que nós já trincou ele No barulho Não deixa de acompanhar O vídeo até o final, hein Mostra esse o placar Tá ligado, hein, tio Nossa senhora Deu um estouro no escape ali Deve ter saído Um lança a chama, véi Isso é louco Muito frio, mano Muito frio Mano, sorte que essa moto esquenta o cara Você vai acelerando Você acha que eu tô acelerando aqui O bagulho esquenta Você tá na cadeirinha aí do PC Ou então você tá deitado na cama Assistindo do seu celular Que o vento, mano Já tô parecendo aqueles moleque da creche Que tem o nariz ranhento, sabe? Que é a molecadinha Todo mundo que fez creche Tinha um moleque ranhento na sala Eu era o cara ranhento Moleque do céu Olha aí, rompendo essa moto, mano E eu nem falei pra vocês, né Peguei o documento de volta Documento de volta Arrumei esse escape O escape tava rachado Tava vazando o ar pra caralho O escape tava vazando o ar Tava fazendo barulho chocho Barulho mó chocho Deus no comando Quem me viu mentiu Quem me viu a verdade Passar dentro do posto aqui Só pra ver o bolo louco Nossa senhora Ponto, ponto, ponto Vai, placar Placar chega a fazer Quem me viu mentiu Quem me viu a verdade, rapá Opa Opa, opa, opa Baladinha aqui Eu quero ponto, mano Eu quero ponto É sim, mil porra Hoje eu quero ponto, mano Vocês pediu o chocho Tá sem spray Eu tô dando aqui O chocho tá sem spray Pra vocês Nossa, esse busão aqui Só esse busão aqui Que tá travando minha vida Não entendi nada, né tiozão? É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Mano, vocês são foda pra caralho, véi Ó o Landau Ah, mano, ô tiozão Vai acabar a gasolina, mano Que esse carro Bebe, hein, parceiro Mano, isso aí Tipo assim, o bagulho Ele acelera o tanque Faz assim, ó Ó o redemoinho Ó o ronco do bagulho E é nóis, mano Vou terminar por aqui Muito obrigado mesmo De coração Tamo junto Fui